Nada, não achei, pra dizer então, como expressar Minha alma te ama, posso até cantar, alguma canção, que vai acabar, mas não sou, então vou levantar As minhas mãos me lutar, mas tudo que tenho é uma aleluia, aleluia Eu sei que é isso que eu falei, mas não tenho nada, de coração eu canto, aleluia, aleluia E resposta de alma, assim, me render aqui, em adoração Então vou levantar, as minhas mãos me lutar, mas tudo que tenho é uma aleluia, aleluia Eu sei que é isso que eu falei, mas não tenho nada, de coração eu canto, aleluia, aleluia Em meu coração, não se envergonha, cante essa canção Pois sei que há fôlego desses pulmões, vamos loucar o Senhor E meu coração, não se envergonha, cante essa canção Pois sei que há fôlego desses pulmões, vamos loucar o Senhor E meu coração, não se envergonha, cante essa canção Pois sei que há fôlego desses pulmões, vamos loucar o Senhor Louca ao 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 Senhor Tudo que tenho é uma aleluia, aleluia Eu sei que existe uma lei, mas não tenho nada a ver. Eu vou lecionar a tua aleluia, aleluia.